Nós iniciamos hoje um novo ano litúrgico, um novo ano da igreja, com o primeiro domingo do tempo do advento. Advento é uma palavra que evoca para nós a vinda, a espera, a expectativa. Todos nós cansamos de esperar. Se alguém diz para você, espera naquela fila, que daqui uns 50 minutos você vai ser atendido, a pessoa desanima. Ninguém gosta de ficar esperando e nós somos chamados a esperar sem desanimar. E esperar sabendo o que nós esperamos vai chegar. E vai chegar na história, não no momento que nós queremos. Vai chegar na nossa luta e no nosso compromisso de busca de transformação. Nós ouvimos o profeta Jeremias dizendo, aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Aquilo que Deus promete, não desanimem, trabalhem e lutem, tenham força e tenham coragem. Não desanimem. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas desanimam. E muitos acreditam que lutam. E não vão ver acontecer a luta que tanto nós estamos empenhados e buscamos. Mas não cansemos de lutar, não cansemos de esperar e de viver anunciando aquilo que nós esperamos. Paulo, na carta aos tessalonicenses, que é o primeiro documento cristão escrito, antes até dos evangelhos, foi escrita a carta aos tessalonicenses. Ele nos pede e pede aos tessalonicenses. O Senhor vos conceda que o amor entre vós seja grande e aumente e transborde sempre mais. Que o amor seja grande, seja imenso e transborde sempre mais. Porque assim nossos corações serão confirmados para o dia da vinda do Senhor. Nós temos que olhar para a nossa história e olharmos para esse momento difícil que nós vivemos, em que o amor tem que estar presente na história, na vida, não como um sentimento, mas como um compromisso e uma consequência da nossa fé. Num mundo de tanta desigualdade, e que essa desigualdade vai na história aparecendo como agora. A África ficou abandonada, não se mandou vacinas suficientes para o povo africano, o continente africano é o de menor índice de vacinação, por isso aparece lá a nova variante, que a ameaça que já está na Europa e os países poderosos do mundo, onde há muito negacionismo e que tem um índice baixo de vacinação, já estão em estado de emergência. E se nós aqui no Brasil não adiantarmos e apressarmos para que todos sejam vacinados, seremos atingidos também. Se eu pergunto até, todo mundo aqui já foi vacinado? A primeira e a segunda? E se vocês sabem que quem não foi vacinado ainda fica buzinando na orelha até ir. E tem que dizer para quem não foi vacinado, não é por você, se você viver sozinho e não encontrar com ninguém, você pode não ser vacinado. Agora, se você sai na rua, se você anda no trânsito, se você anda no metrô, no ônibus, se você vai no supermercado, se você vai na padaria, você tem que ser vacinado. Não por você, que não quer e não acredita, mas pelos outros. O egoísmo não pode chegar a tal ponto que eu diga, eu não aceito, eu não acredito, eu não quero e prejudico o outro. Porque o que nós estamos vendo, especialmente nos países do norte do mundo, é que os não vacinados é que estão sendo infectados e que estão multiplicando a pandemia. Então, se não seja por você, você não quer, então fique fechado dentro da tua casa. Não saia de lá. Já que você não acredita, fica fechado. Porque você tem que pensar no outro. E esse é o amor que transborda. Pensar no outro. Pensar na outra pessoa. O norte do mundo, pensar no hemisfério sul. Pensar na África. O Brasil, com todo o negacionismo que reina e impera no nosso país, a começar das autoridades federais, está tendo uma boa resposta de resistência do povo, que na maioria do povo vai ser vacinado e deve tomar a primeira dose, a segunda e o reforço. Eu já tomei as três. Então, que todos que estiverem dentro da data, busquem a vacina. E não só a da COVID, tomem a vacina da gripe também. Vejam o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tomaram a vacina da COVID e não a da gripe. E no Rio, estamos tendo uma epidemia de influenza. Uma epidemia de gripe. Porque descuidaram e não tomaram a vacina da gripe. Então, temos que tomar as duas do coronavírus e a da gripe também. E quem puder, tome a contra-pneumonia também. Isso é um gesto de amor. Porque muitas vezes nós ficamos pensando, quais são os gestos de amor que nós podemos ter? Um deles é ser vacinado. para proteger o grupo familiar, proteger os vizinhos, proteger as pessoas com quem tem contato. Então, é necessário que a nossa fé, ela esteja encarnada no momento histórico que nós estamos vivendo. E que nesse momento difícil, em que muitas pessoas estão desanimadas, nós procuremos reanimar a todos com vida e dignidade. Neste novo ano litúrgico, nós começamos a ler o Evangelho de Lucas. E começamos já pelo capítulo 21, por um momento do Evangelho de Lucas, chamado de o Apocalipse de Lucas. E isso aconteceu quando Jesus chegou em Jerusalém e foi ao templo de Jerusalém com os seus discípulos. E os discípulos disseram, mas como é bonito. O templo tinha paredes todas de ouro. E quando acendiam as tochas, aquilo brilhava com o fogo. Cheio de pedras preciosas. E os discípulos ficaram encantados com aquilo. porque muitos deles gostavam do poder. E Jesus diz para eles, vocês estão admirados com tudo isso? Vocês estão achando bonito? Mas tudo isso vai cair. Tudo isso vai acabar. E eles perguntaram para Jesus, quando é que vai acontecer isso? E Jesus diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, o pavor do barulho do mar e das ondas. Isto é, haverá um grande conflito. E os que são poderosos vão perder o poder. Os poderosos vão perder o poder. Quem usa do poder para explorar o povo, vai perder o poder. e não se sustenta o poder que oprime. Historicamente, muitos poderosos já passaram pela história. Todos acabaram. Todos caíram. E durante o Império Romano, até Santo Agostinho achava que o Império Romano era tão perfeito, tão organizado, que quando começou a ruir, Santo Agostinho achou que o mundo iria acabar. Como nós, hoje, achamos que a ordem injusta que governa o mundo está certa. E que não tem outro jeito de ser. E muitos de nós até dizem, sempre foi assim. Sempre foi assim. E não são capazes de buscar a mudança, de buscar a transformação. Nós vivemos, todos nós, mergulhados numa ordem injusta. E como sair dessa ordem injusta? Como sair das garras que nos oprimem? Como sair daquilo que destrói a vida do povo? Por isso diz que essa mudança é tão grande que os homens vão desmaiar de medo. Só de pensar no que vai acontecer ao mundo. porque as forças do céu serão abaladas. Os poderosos, como nós já dissemos, no paralelo desse texto lido em Marcos, acreditavam serem filhos de Deus e por isso se consideravam como sol, como lua, os poderosos como estrelas. Tudo isso vai cair. Tudo isso vai ruir. Toda a ordem estabelecida vai desaparecer. Jesus traz uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de ser. Por isso diz o texto eles verão o filho do homem. Quem é que verão? Aqueles que acreditam na ordem injusta. Que virá com grande poder e glória. Quando toda essa transformação estiver presente não desanimem e diz aqui quando essas coisas começarem a acontecer levantai-vos e erguei a cabeça. Isto é, enfrentem, lutem pela mudança, lutem pela transformação. Esta ordem injusta não pode permanecer. Esta ordem injusta de exploração, opressão e escravidão, de discriminação e preconceito vai ruir. E tem que ruir nas estruturas e dentro de nós. Tem que ruir na nossa maneira de pensar, de ser e de agir. Por isso o texto diz tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Não fiquem insensíveis. Nesta semana foi agitada na minha vida nas redes sociais com a questão da aporofobia, que é o ódio, a rejeição, o rechaço aos pobres. E alguns até fizeram confusão, porque eu estou recebendo do Brasil inteiro fotografias mostrando a campanha que as prefeituras fazem. Não deem esmolas. O primeiro ponto que eu digo é dar esmola ou não é for o íntimo, cada um que deve decidir. Não é o Estado que deve determinar a tua consciência. Você mesmo é que decide diante das situações que o mundo vive se você dá esmola ou não. Agora, ninguém vive na rua por causa da esmola. Dizer que a população de rua aumenta tanto em São Paulo e no Brasil e no mundo porque a esmola é muito rentável. Porque as pessoas ganham muito pedindo esmola. Eu sugiro que quem pense assim fique um dia inteiro num farol debaixo do sol quente sem água sendo ofendido e xingado pela maioria dos que passam tendo os vidros fechados e muitos ignorando os que estão ali para ver no final do dia quanto foi que essas pessoas conseguiram. Fazer esse tipo de campanha não dê esmolas é de uma insensibilidade muito grande porque atrás disso tem a criminalização da pobreza a culpabilização do pobre ele está na rua para ganhar esmola é criminalizar quem dá esmola é o Estado é o governo que dá esmola e não é capaz de dar uma renda mínima uma renda adequada para o povo todo e ficam chorando para dar 400 reais de renda para os mais pobres todos deveriam de ter direito a uma renda mínima para não ter que ficar no farol se existem pessoas nos faróis pedindo esmola é porque a proteção social é fraca é porque a proteção social não é adequada porque essas pessoas não tem onde morar não tem um trabalho digno que os mantenha e os tire dessa situação vexatória que é ter que ficar num farol pedindo esmola e as nossas cidades culpabilizando os empobrecidos põe plaquinhas não dê esmola e dizendo essa é a causa de que a pessoa está na rua assim você está sustentando o vício da pessoa quando a maior parte das respostas são inadequadas sexta feira chegou aqui na paróquia um casal vindo de fora de São Paulo a mulher grávida de três meses com uma criança de seis meses no colo e o companheiro eu pedi a prefeitura que esse casal fosse alojado tivesse uma resposta levou mais de seis horas para uma prefeitura como a de São Paulo encontrar um lugar para que um casal com uma criança pudessem ficar seis horas de espera isso que é tratar o povo com esmola fazer esperar mais de seis horas para dar uma resposta isso que é inaceitável se não é e ficam dizendo não dê esmola manda para o creias perguntem para o povo que vai aos creias que resposta que eles encontram e o texto da bíblia hoje pede para nós não sejam insensíveis a burocracia é insensível a institucionalização é insensível entra numa burocracia que não tem fim isso é uma insensibilidade não sejam insensíveis por causa da gula da embriaguez das preocupações da vida para que esse dia não caia de repente sobre vós mas o que o evangelho nos convida nesse tempo do advento de tanta miséria de tanto sofrimento de tanto desânimo de tanto sofrimento mental é o discernimento a capacidade de buscar respostas que humanizem a vida e não de respostas desumanas de respostas burocráticas de respostas que não mudam nada só permanecem a miséria sem fim olhar todo aquele povo que está pelas ruas e nas áreas centrais de São Paulo onde há grandes acampamentos e ser capaz do poder público de pôr lá uma plaquinha não de esmola ver tanta gente abandonada e achar que a resposta é esta é inteligência muito curta nós precisamos e esse é o grande apelo da missa de hoje tirar da nossa vida a insensibilidade quando você fica insensível você se protege mais você não entra em conflito você fica fechado no teu mundo mas quando você se deixa afetar você arranja conflito você encontra dificuldades você encontra desafios que esse tempo do advento nos leve a como nos pede o evangelho ficarem de pé diante do filho do homem ficar de pé levantar a cabeça a vossa libertação se aproxima a grande mensagem deste primeiro domingo do advento é não desanimem não deixem de lutar lutem tenham coragem enfrentem os poderes injustos enfrentem todo tipo de opressão enfrentem todo tipo de discriminação e de preconceito não tenham medo de lutar para que todos sejam irmãos e para que o pão seja partilhado para todos amém